aí na série a sarinha nos matos, na roça, no sertão, tá aqui ela de novo, né? junto com o supreminho vamos ali na beira do rio, vamos ver como é que o rio está é? vamos lá, vocês parecem os três mosqueteiros, vocês? cadê? ó, os bezerrinhos ali, ali tem vaca tá vendo? cadê o marquito, hein? sarinha, olha aqui para mim, sarinha, olha espera aí, vamos parar para ver a vaca, vamos parar para ver o boi para aí, sarinha, para espera, para ver a vaca, olha a vaca, Vitória, olha aí, ó espera, menino aquele garrote aquele garrote do zoião, né, Jônia, olha aí, ó o bicho tem o zoião mesmo, né? tem um jumentinho, espera aí, sarinha, senão tu vai correr nessa coisa aí e cair, viu? espera aí, papai por aqui, Vitória, ó, tu vai para onde, mulher? outro garrotão aí olha aí, mano, está grande essa aqui cara pega lá ela, pega ela vai passar, não deixa não anda para cá vem cá, sarinha, vamos para ali, ó olha o jeito, olha o jeito, vai devagar, vai na frente, vai, vai na frente dela bufa, começou a cair devagar olha o boi, boi espera aí, caiu, machucou a bundinha, foi e você, Rejane, quer dizer alguma coisa? tem uma carnaúba que caiu, olha aquela carnaúba que caiu, ó está vendo, ó se lembra? aqui quando o rio enche, isso daqui, ele passa por aqui, ó a cheia dele, ele passa por aqui pega na mão dela, isso vai, acompanha lá não, eu estou só fazendo um vídeo pega vamos por aqui, por aqui, por essa estradinha aqui, ó por essa varedinha aqui, vai isso ali tem as mangueiras para a manguecinha não foi ruim, viu? tem cadê o Marco? O Marco está lá na beira do rio vou gravar até lá ei, espera aí, por aqui, ó vai vai, 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 vai 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 pronto, mãe, aí me diz aí só o horário que a mãe vai estar saindo aí que é para mim que ela saber novamente que hora que você chega aqui, né aí eu estou só aqui eu vim aqui dentro dos matos aqui, lá no lá atrás de mim, aqui quando eu chegar lá na dona Luzia, eu faço isso ali as bananeirasinhas é, há dois anos atrás, acho que três anos atrás nós plantemos feijãozinho aqui, nós comemos que só é você é macaxeira? olha aí, é mesmo, ó arrocinha do irmão Marcos, rapaz ai milho, milho estou vendo não é milho aí não, aqui não tem milho não só tem só a banana viu ali é só capim, para as vacas dele, para aquelas vacas cajueiro, tem muito cajueiro ali, ali é um monte de caju aqui, tudo ok estamos chegando, estamos chegando no rio aliás, na areia, né, que o rio está seco, seco aqueles cajueiros que eu bati a foto aí, ó espera aí, viu, devagar, senão ela desce voada aí vai, devagar, devagar Sarinha, espera o papai, Sarinha, vem cá, vem espera, espera vem cá vem cá, vem cá deixa os meninos na frente, vão na frente vai, que eu vou soltar a Sarinha devagar aí, vai devagar, viu, não corre não, vai devagar, Sarinha devagar, devagar, devagar isso cadê? tem coqueiro aí? não, ó lá está um coqueiro mesmo, bem escondidinho no meio dos mar também, viu vamos lá a Sarinha, só onde passa, ela é juntando galho tá bom, Sarinha um coqueiro uhum esses cajeirozinhos aqui, ó é cheio de sonhinho é que foi, irmão cuidado não, direto, na reta segura a Vitória, que ela pode, se tiver água no rio, ela pode querer pular lá, lá está o marquita, lá do outro lado ali, já estou vendo o jumento dele, ó olha, primeiro de manga naquelas mangueiras ali, olha aí, ó eita mangueirinha, recheada de manga, viu, ali? espera, Sarinha espera, Sarinha é, não, ali é mamão, né Marquito, cadê tu, macho? de seis para sete anos depois da manhã a gente está saindo é a vovó é a vovó é não, cadê o Marco? pois é, segura a Sarinha, que ela pode cair nesse buraco aí bom, gente, chegamos aqui no rio né na verdade não tem mais rio, né está tudo seco mesmo, né estamos aqui no auge da estamos aqui no auge da não, vamos ficar por aqui mesmo no auge da seca é tem só poço, né, aí cadê, deixa eu ver os pocinhos aí tem um restinho d'água aqui isso aqui é os poços que se formam, né daqui as pessoas tiram água para aguar ainda e até mesmo para para o dia a dia, né lavar uma louça uma roupa é desse jeito no nosso sertão, rapaz vocês vão para onde, menino? o Marco está ali cortando capim vamos até lá, vamos vamos aproveitar esse vídeo aqui já está com seis minutos de vídeo de gravação bora lá, bora olha aí segura na mão da mamãe vou pausar esse vídeo aqui chegar ali eu pronto, despausei despausei eu play de novo não aguentei na Sarinha aqui no meio desse mato ela fica super à vontade aqui aqui, eu acho que ela quando está aqui ela fica mais quietinha não é aquela agitação aquela ansiedade aqui ela fica tranquila vem quando ela junta os galhos pega alguma cor no chão aponta que é isso que a minha filha pegou o que foi? deixa eu ver que é isso, Sarinha? que é isso? sai daí macho de cima do homem pronto, até aqui está bom espera, espera os priminhos ravens vem, chama ele dá o zoom ali olha o jumentinho do Marco cadê ele? está ali no meio do mato trabalhando Marcos levanta a foice aí eu posso, eu posso a foice? calma meu amor não ravei calma cadê tu, irmã? que é? eu vi a casinha meu irmão está linda aham pois está bom vou encerrar aqui o vídeo vim vim vim